o que que foi o que que foi o que que foi isso vai jogando água nas costinhas dela muito de vocês me perguntam de quem é hoje eu vim revelar pra vocês de quem é esta bebê deixa eu achar um lugar aqui pra me conversar melhor com vocês bom rapaziadinha é com muito prazer é com muita alegria no meu coração que eu venho dizer pra vocês que a bebê não é minha filha eu não entendi o que ele falou é filha da mãe rapaziadinha agora é sério a bebê mano em que vocês me perguntam tanto inclusive até apareceu mano no vídeo passado em que eu fiz irritando toda minha família aqui em casa inclusive ó seu vídeo chegar a 10.000 eu já solto imediato na hora que ele bater 10.000 likes lá já solto outro então se você tá mais vindo vai lá e deixa o like beleza bom galera voltando aqui o assunto ó a filha mano não é minha e não é da marinha velho é a gente tá muito novo ainda para ter filhos é da minha irmã mais velha ela aparece poucas vezes ó pra falar a verdade eu acho que ela nunca apareceu aqui no canal mano apareceu uma vez? a verdade ela apareceu uma vez aqui no canal mas enfim a filha é dela porém hoje eu vou ser o pai deu pra vocês entenderem eu vou ser pai da filha da minha irmã não fico meio balançado ó vou explicar pra vocês hoje eu vou passar o dia inteiro dando a minha sobrinha mano é eu vou mostrar pra vocês o trabalho que tá e pra você que acha que criança não dá trabalho você tá bem enganado viu nesse exato momento que eu dei início no vídeo ela está dormindo tá bom galera essa aqui é a minha sobrinha mano aí ó é igualzinho a mãe dela passa o dia todinho dormindo e a noite acordado bom vou apresentar ela aqui pra vocês mesmo ela estando dormindo o nome dela é Helena e ela tá apenas com dois meizinhos de idade né não Vivi como eu falei pra vocês mano ó hoje quem ficou por conta de cuidar dela foi eu E aí a Maria a Maria eu queria Maria sem maquiagem tá e vai sair isso aí mano no vídeo agora vou ter que esperar um pouco espera ela acordar né na hora que ela acordar aí eu volto aí com você beleza aí tem que dar mamadeira de leite dela se ela tiver feito um coco com o xixi, tem que trocar, enfim, hoje quem vai fazer tudo é eu e a Maria vai me ajudar não Maria, mas se eu fizer vídeo aqui mesmo, vocês acham que não, mas eu só não ei, acorda acorda morre acorda vixi, ela não acorda, velho ai, o pézinho dela descendo ei, acorda, velho caramba, velho, ela não acorda rapaz, aqui é a mãe dela é do mesmo jeitinho, galera a dormir é uma beleza rapaz, ela é do mesmo olha lá, uma hora, então aí ela fica meio que se mexendo, sabe já está na hora de dar um mingau dela, mano então eu vou fazer ali para vocês e a Maria está aqui dormindo com ela pra vocês verem como é que ela vive da Maria, uma hora da tarde ela dormindo com a gente, você nasce aqui é uma disputa, para ver Quem dorme mais Água natural A Maria tá me ajudando a fazer o primeiro leite Mano Porque eu nunca fiz pra ela Eu tô de maladeira Só que Fazer eu nunca fiz Mano, entendeu? Então a Maria vai fazer esse daqui Aí o próximo Quando for liberando a noite Ela toma o que? Ela toma de tarde também, Maria? Dá 3 horas? Você vai marcar o horário 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 Ah Ah Dá pra ser 4 Ah, então já que ela tá tomando 1 hora Quando for 4, ela toma de novo Acertou? Como é que a gente se não, velho? Aí quantas colherzinhas é essa, Maria? 5 5? 5 colheres, 150 milhão de água Não, não dá pra ser mãe Não, Maria, tudo Deus é mãe Oi, derroga aí Derroga bem agora Quem é? Eu quem? E eu quem? Olha a Lila aí, ó Bebê que a senhora chegou Pra mim socorrer Será que é o que que você tá preso? Não sabe bem nada sozinho não da vida? Tá na hora de dar o... Mingau da neném Aí... Por que que você não deu? A gente tá fazendo agora Tá toda... Ela pôs no dinheiro, acredita? Ah Eu tava deitada aqui Ela do nada deitou e ficou aqui doitada assim Ah não, minha princesa, vovó Mulher, tô com fome Ei, mulher, acorda Olha aí, ela acorda, rapaziada Acorda, mulher Acorda Ah não, vovó Princesa, eu tô com fome, tio Cadê minha comida? Ah, meu tio vai dar comidinha pra mim Vamos dar o de mamada pra vó, né? Oi, galera Olha o bico, olha o bico Olha o bico Tadinha E é esse o barulho que vocês vão escutar o resto do vídeo Vamos Tomar Toma Aí, ó Rapaz, a menina tá era com fome Sai daqui, menina Deixa eu tomar minha mamadeira em paz Você tá me atrapalhando No meio artístico Né? Meu tio já é youtuber E eu daqui E eu daqui uns dias Eu já vou ser youtuber também, né não, tio? Né não? Tira aí Vamos Toma, Rai Vamos só um pouquinho até agora Bora Ela olhando pra mãe dela ali, ó Tá bom, vai, vai, vamos terminar de tomar mamadeira Vamos, meu Deus Esse aqui é o resultado de deixar a criança sem fralda, ó Dois segundos Dois segundos E viram, poxa Que que foi? Que que foi? Que que foi? Aí, rapaz, ela terminou de mamar Agora vai ficar quietinha aqui na tela Quietinha ela vai ficar, né? Mas calma aí, espera um pouquinho Eita, poxa Pai dela Pai dela tá lá na sala Só que hoje Quem é o pai dela é eu É não, bebê? Você tá cuidando dela na ponta da cama E assim que você tá cuidando dela Se ela caiu Joga esse prato que é gostei com você Oi Oi Que que foi? O meu aqui tá me filmando, né? Tá nervosa Calma aí, eu vou pegar você Não Boa, rapaz, eu tive a hora dela tomar um banho, mano Um tempinho já depois Aqui é a casa da minha mãe, mano Aqui é a nossa casa Onde nós mora A casa dela, ela mora lá com a mãe dela, né? Só que é o tanto de coisa que tem aqui dela Tudo dela aqui, ó Aqui é dela Ali me dá pra vocês verem que tá escuro Mas tudo Tem um bocado de coisa dela Olha aí mais coisa dela Eu já tô aqui dentro, tio Na banheca Eu gosto dessa água Vou botar as duas mãozinhas dela aqui Ó, a posição da mão Aham E aqui é onde você vai ganhando com a outra Tá, minha mãe é minha estrutura Vai lá Tá, essa é a posição Não, tá morna assim Vai lá, vai Isso, vai Joga água nas costinhas dela É assim É assim Joga água na cabecinha dela Calma, meu irmão, calma Joga, né? Tu água, olha Como é que você quer aprender da banho? Pode jogar água na cabeça dela Peraí Vovó Ah não, vovó tá aqui, ó Ó, que seu tio Ele tá aprendendo já, né Neto? É, tá fazendo isso Aprendendo Daqui uns tempinhos vem um dia Neto Tem uns 10 anos, né? Passa o sabonete nela Pra passar, Neto O sabonete Peraí 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 Eita Dá o pescoço É, vovó Pois é Olha o pescoço Dá o pescoço Oi, meu irmão É, vovó Ela gosta do bem de o vejo Tira o sabonete Tira o sabonete Eita, eu tinha que ir lá para o pego de papo. Sabe virar ela, né? Para dar a menina de frente? Não sabe? E agora? Como é que vai ficar a menina? Só para a menina, só para a tocha? Será que não é menina? Porra, 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 porra. Vai acabando, chapulho. Tem que pegar outro. Não, põe mais em pé o chapulho. Não, põe mais em pé. É, meu amor. Eita, lá vai o cabelo. Cuidado na mulherinha dela, Neto. A sua cabeça aí não, viu? Tem que ser devagar. Com o arinho. Assim, bem... Aqui, ó. Presta atenção. Vem, vai passando. Não tem muito cabelo. Porque ela tem muito cabelo, né, vovó? Vó, o meu tio está dando a menina, né, avó? Não sabe de letra, vovó, hein? Eita, tio. Está banhando, meu tio. Estou toda arrumada, tomei um banho, né, não? Pode ter certeza que agora ela dorme, mano. E a rotina é essa. Comer, banhar, dormir, cagar, minhar e pronto. Não tem mais nada. E como eu disse, mano, a rotina dela é essa. É comer, fazer xixi, fazer cocô, dormir, comer de novo, fazer xixi, fazer cocô, dormir. Entendeu? A rotina de uma criança, né? Para sua mãe de um recém-nascido. Mas, enfim, rapaziadinha. Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Ó, trouxe esse vídeo para matar a crueldade de vocês. Tinha muita gente me perguntando, tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram, mano. Quem era essa bebê e tá aí, mano? Cuidei dela por um dia? Mas, enfim, foi isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreve no canal, beleza? Compartilha para gerar, mano, um vídeo. Ah, e vai assistir meu vídeo passado. Se bater 10 mil likes, mano, já vou trazer a parte 2. Bom, me segue lá no meu Instagram também, tá aparecendo aí embaixo, beleza? Oi, com dois e ponto neto. Quero gerar uma me seguindo. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.